Brigada Militar Montenegro, soldado Daiana, boa tarde. É assim todos os dias para quem atende ao telefone 190, o número de emergência da Brigada Militar. 24 horas por dia, esse é o contato para a comunidade. Mas e quem é surdo ou mudo e está em perigo, como faz? Foi pensando nestas pessoas que o 5º Batalhão de Polícia Militar resolveu adotar uma alternativa simples e inteligente. Através do site www.5bpmontenegro.com.br, as pessoas pela internet podem fazer sua solicitação, que em tempo real é recebida pelos plantonistas. Então a pessoa com algum tipo de deficiência, que não consegue efetuar a ligação para o 190, ela vai acessar o site do 5BPM Montenegro. E no momento ela coloca os dados aqui, no caso aqui ela digita a mensagem, o que ela está precisando de um contato, de um retorno, o que está ocorrendo. E essa mensagem vai chegar para a nossa caixa de entrada, que fica 24 horas abertas. Nessa a gente vai ler e vai tentar entrar em contato, retornar o e-mail, ver, ele vai botar o endereço ali para a gente conseguir enviar uma viatura e estar vendo que ele está necessitando. Então é uma inclusão ali para quem não consegue. Ou até no momento que quando vê a pessoa está lá com alguém, entrou dentro da residência e a pessoa ali quer mandar, não consegue, como tem o WhatsApp. Nem sempre as vezes a pessoa consegue efetuar a ligação, até dependendo da situação, o indivíduo dentro da residência, tu não vai efetuar, se escondeu lá. Então é uma coisa também que inclui, fora o WhatsApp, que aí manda mensagem, não pode falar. Mas esse sim, o site está priorizando mesmo essa inclusão da pessoa que não vai conseguir efetuar um 190. Uma ideia simples, mas que pode ajudar muitas pessoas a se livrar de criminosos. E que propicia inclusão aos que não podem falar e ouvir. Na realidade, tem outras unidades que também fizeram algo semelhante, mas utilizando a ferramenta, a gente acabou em cima de uma própria sugestão do nosso comandante regional, que ele viu isso em outra situação. E daí nós buscamos verificar uma forma fácil, econômica e viável, para que a gente pudesse dispor dessa ferramenta. Hoje nós estamos, além disso, eu sempre digo, nós não podemos ficar simplesmente reclamando de efetivo, se a gente tem condições, claro, logicamente tem que ter a vontade e a busca por ter ferramentas novas. A tecnologia é cara, logicamente, mas há disponível no mercado, disponível nos nossos acessos digitais, outras formas. Obrigado. 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 Obrigado.